E é pra lá que a gente vai agora, pra frente do fórum, conversar com a Dai Oliveira, que é quem tá acompanhando esse julgamento. Dai, bom dia mais uma vez, bem-vinda ao TVC Agora. Bom, o que você tem de informações até agora, até o momento? Quem já foi ouvido? Enfim, o que você tem de atualização sobre o julgamento da Emileide? Olá mais uma vez, Rúdio, a você e a toda audiência do TVC Agora. Olha, Rúdio, pontuando que o caso aconteceu na cidade de Brasilândia e o júri era pra ter acontecido lá, mas as autoridades preferiram transferir pra comarca aqui de Três Lagoas, por conta do caso ter repercutido pela cidade inteira. Como Brasilândia tem cerca de 11 mil habitantes, né, e ela está sendo julgada por júri popular, então eles preferiram trazer aqui para Três Lagoas, até por conta da situação, né, o julgamento acontece através de videoconferência. Emileide, como eu disse, já foi ouvida pela acusação que está sendo feita pelo promotor Luciano Lara Leite aqui pela comarca de Três Lagoas. Neste momento ela está sendo ouvida pela defensoria pública que faz a defesa dela neste caso. Rúdio, em nenhum momento ela esbanjou surpresa, chorou, se emocionou. A acusação, o promotor Luciano Lara até leu uma cartinha escrita pela Gabriela Magalhães, a filha que ela está sendo acusada de ter matado em 2020, e a cartinha dizia, né, por várias vezes, trechos de declarações de amor, dizendo até mesmo que Gabriela não vivia sem ela e em nenhum momento ela apresentou emoção. E ela dava sempre respostas curtas. Disse ao promotor que no dia não estava no seu estado normal quando cometeu este crime e confirmou a versão que ela já havia dado aos policiais na época em que ela procurou a polícia e confessou o crime de que ela não tem conhecimento, não tinha também na época, a respeito dos estupros que a filha relatou a ela. E o filho dela, mais velho, que no dia do crime em que ela cometeu o crime em que está sendo acusada, também já foi ouvido tanto pela acusação quanto pela defesa e contou a aversão dele do crime. Disse que não cavaram nenhum buraco quando ela levou a sua filha próximo à MS-40 para cometer este crime. Diz que por várias vezes ela enforcou, estrangulou, arranhou, empurrou e fazia sempre o possível. Segundo as palavras do filho mais velho que estava no momento do crime, diz que a todo momento ela machucava a filha de forma que ela viesse realmente a perder os sentidos, parar de respirar, a morrer. E diz que no momento lá eles não cavaram e que ele não ajudou a cavar nada na terra. Que o buraco em que a menina foi encontrada era um buraco de tatu, em que a mãe, segundo as palavras do filho mais velho que acompanhou o crime, colocou ela nesse buraco, aproveitou o buraco de tatu para enterrá-la viva. Ela gritava por socorro quando eles saíram do local. Ele disse que a mãe deixou ele na porta do cemitério, voltou, já estava alterada, ele falou que ela já havia bebido no dia do crime, ingerido álcool. Ela voltou ao local por duas vezes para confirmar se a filha estava ou não morta. Quando ela voltou para pegar o filho na porta do cemitério em que ela havia deixado, ele disse que ela estava visivelmente embriagada, mas que teria confessado que voltou no local e a filha teria morrido. Já não estava mais gritando por socorro e disse ainda que a mãe pisou na filha por várias vezes para soterrar cada vez mais fundo ela na terra para que ela ficasse lá e não voltasse à vida. Não tivesse o problema dela voltar a respirar. Então, mostra-se, de acordo com o relato, que a intenção era realmente matar esta criança. Então, como eu disse, ela não esbanjou em nenhum momento emoção, deu as respostas curtas ao ser ouvida pela acusação, as testemunhas ouvidas pela acusação até o momento. Foi o delegado Tiago Passos da Silva, o investigador Sérgio Almeida, o investigador Alexandre Martins, a conselheira tutelar Jaqueline Santos, o Luciano Brito, que é policial militar. E pela defesa, o Tiago da Silva, delegado, o delegado também, o doutor Robson Gonçalves, o investigador Alexandre Martins e o investigador Sérgio Almeida. Ainda outra testemunha rolada pela defesa é o investigador Douglas de Souza. Nós seguimos aqui em frente ao Fórum de Três Lagoas para acompanhar. Não há previsão para término, porque a gente sabe que quando tem uma sessão de julgamento, tem só o início, mas não se sabe quanto tempo vai durar pelas situações, tanto da defesa quanto da acusação e se há indagações também do júri popular. Então, a sessão pode se estender durante o dia todo. Acredita-se, de acordo com informações das pessoas que acompanham a sessão do Tribunal do Júri, da própria equipe do Fórum aqui de Três Lagoas, que é a sessão fim da hoje, que não vai se estender por mais um dia, no caso amanhã. Mas a gente fica aqui em frente ao Fórum de Três Lagoas, acompanhando. Para quem está em casa e quiser acompanhar também, é só acessar o canal do YouTube Júris em Três Lagoas. Está acontecendo ao vivo neste momento, então as pessoas podem também acompanhar de casa todas as testemunhas, todas as situações e o que está acontecendo no momento também e o resultado desse julgamento. Se ela será penalizada, julgada, vai continuar presa ou não. Eu volto com você, Rody. 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 Obrigado.